TV no Carnaval 2014, estamos de volta ao vivo, direto aqui do Complexo Cultural do Porto Seco, onde ocorre agora o desfile das escolas de samba do Grupo Intermediário A. Antes, mais cedo, teve as tribos carnavalescas e amanhã você vai acompanhar completo o desfile aqui das escolas do Grupo de Acesso do Carnaval de Porto Alegre e região metropolitana. A gente está vendo aqui as arquibancadas, deu uma esvaziada um pouquinho aqui neste momento, mas o pessoal deve ter saído no intervalo para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, porque a noite é longa, né, Kizy? É, e agora a gente já vem com a Copacabana mais adiante, temos mais três escolas aí, então a gente tem bastante chão pela frente, né? Falando em chão, falando em Copacabana, falando em concentração, quem está lá é o nosso colega Pia. Pia, qual é a novidade aí? E aí, Pia! Newton Silva, estamos aqui na concentração da Copacabana, que é outra escola tradicional de Porto Alegre, foi fundada há dois anos, logo após aí da Praiana e Academia da Orgia, e as crianças têm se destacado nos desfiles, né? Mas agora estamos com uma senhora aqui de 76 anos, a dona Carmen Regina, que é da comunidade lá de Bom Jesus, e que já sai há muitos anos na escola. Quanto tempo, Carmen, já sai na escola? Mais de 30 anos. E a dona Carmen agora é cadeirante, né? Teve que ficar um tempo sem desfilar, né, dona Carmen? Não, dedo não, a sola do pé. Quantos anos ficou sem desfilar? Esse ano eu não desfilei nenhum, eu sou aqui, porque eu tirei a sola do pé. E qual é a emoção de estar desfilando hoje aqui na escola de samba da sua comunidade? Me auxílio para me tirar de dentro de casa. Bom desfile para a senhora. Sim. Boa sorte. Boa sorte para a senhora também. Boa sorte para vocês. E Nilton Silva, a gente encontrou também uma cuica estilizada aqui com o Antoninho da cuica. Dá uma sacada aqui no som dessa cuica. Nilton Silva é uma cuica que tem duas cornetas. É a única cuica desse tipo aqui no Carnaval de Porto Alegre. Ela já acontece no Rio de Janeiro em algumas escolas. Vamos falar com o Antoninho. Qual é a diferença dessa cuica aí, Antoninho? Não, essa é uma cuica normal, é de linha de montagem. É a marca dela, não sei se dá para dizer. Não quero ver propaganda aqui. Mas é golpe, aquela linha de timbre. Não acho que não influi em nada. Está sendo que elas vêm normal assim, que nem essa aqui. Essa aqui é a adaptação que eu fiz. É de instrumento velho que eu peguei, de assopro. E fiz os furos aqui e botei isso aqui. Isso chama campana de instrumento. Coloquei aqui, mas isso aí não vem pronto. Não vem pronto. Foi tu mesmo que estilizou ela? Eu jambrei aqui. Isso aqui é jambração caseira. Pronto, não tem. E a do jam aqui é normal. Essa aqui é normal como vem da fábrica. Isso aqui, tu consegue assim. Às vezes tu vê no Rio de Janeiro, os caras mandam botar. Porque não vem. Pronta não vem. Linha de montagem não vem. Legal, Toninho. Bom Carnaval para vocês. Muito obrigado. Pia, está aí a criatividade, né Pia? É, Newton Silva. Essa é a cuica estilizada do Toninho. Da cuica, o que muda mais é o direcionamento do som mesmo. É com você, Newton Silva. Olha só, o pessoal aí criando, né? Para passar bonito na avenida. Exatamente. Veio com ele, como ele mesmo colocou uma cuica estilizada, né? Do qual ele adaptou já algumas identificações de instrumento de sopro. Vamos ver como é que vai vir esse Carnaval da Copacabana, né? Opa, e lá na dispersão, a Thaís Baldass está com o Rei Momo, a corte do Carnaval. É isso, Thaís? É isso mesmo, Newton. Eles estão acompanhando de perto o desempenho das escolas que desfilam hoje aqui no Complexo Cultural Porto Seco. Eu converso com o Rei Momo, o Fábio Versosa. Fábio, há nove anos já envolvido com o Carnaval. Como é que ele entrou na tua vida? Bom, o Carnaval entrou na minha vida desde criança. Embora eu não seja de uma família oriunda do Carnaval, eu gostava muito de escutar marchinhas. Isso há muito tempo atrás, porque de Carnaval eu já tenho 35 anos. E a partir daí veio o gosto e acabei sendo convidado para concorrer, concorri e estou aqui representando, sendo um símbolo da alegria do Carnaval e de toda a nossa cidade, dessa comunidade que briga para fazer um espetáculo maravilhoso, um segmento cultural, que eu friso muito isso, da importância da gente ter o Carnaval enquanto segmento cultural. Qual é a tua avaliação até o momento das escolas que já passaram por aqui? Bom, eu não posso dizer outra coisa, senão que elas estão maravilhosas. Até porque nós, carnavalescos, passamos por um processo temeroso em relação à interdição do Porto Seco. E isso fez com que os carnavalescos viessem com muita garra. E é isso que a gente está vendo hoje, que o Porto Alegrense veio com sangue nos olhos no Carnaval de 2014. E agora, claro, fica a expectativa para saber quem será a vencedora, hein? Só aguardar, é com você, Newton. Thaís, aproveita aí e conversa com a Rainha também, que a gente não teve a oportunidade de falar com ela. Claro, vamos conversar também com o pessoal aqui, a primeira princesa, aqui nós temos também a embaixatriz, temos a Rainha, mais uma princesa embaixatriz. Conversar com a Rainha. Rainha, o que você está achando do Carnaval deste ano, 2014? Estou achando uma festa maravilhosa. O que se pode esperar das escolas? Se eu não inovar com sambas e enredos com temas diferenciados, homenageando aí obras literárias aqui na avenida, enfim, homenageando cidades também. Qual é a tua avaliação a respeito dos sambas e enredos escolhidos pelas escolas? Eu estou achando maravilhoso. Tem cada samba e enredo muito bonito de se ver. É todos com uma arte, falando sobre alguém especificamente. Está lindo demais o nosso Carnaval de Porto Alegre. Está certo. E o trabalho da corte aqui no Carnaval, passando pelas arquibancadas, conversando com o público e também com os integrantes das escolas. Sim, está muito bom. A gente vai, conforme vem a escola a gente recebe, vem o público, a gente agradece também, né? O carinho que eles têm por nós. É muito bom. E é lógico que todo mundo, né, Newton, vai querer ver essas belas meninas sambarem. A gente vai dar essa palhinha para vocês aí, olha só. Vamos lá, meninas. Vamos mostrar esse Carnaval no pé. É o Carnaval 2014 pela TV, Newton. Olha, Thaís, que bacana, né? Essas belas mulatas, moças, são todas oriundas das comunidades, né? Porque quando chega nessa escolha da Rainha do Carnaval, das Princesas do Carnaval, são pessoas que estão participando dentro da escola. Não é a beleza que está contando somente, né? É, a questão do concurso da Rainha, e esse ano nós tivemos um plus, né? Porque tem essa corte que vai nos representar o Carnaval dentro da Copa, que são as embaixatrizes que estavam aparecendo ali junto com o Fábio Versosa e a corte do Carnaval. Então, elas são avaliadas não só por uma questão de estética, mas por uma questão de conhecimentos em relação à escola que elas estão representando, relacionado também à samba no pé. Então, tem uma série de avaliações que elas passam para estarem aí representando o Carnaval dentro da pista. Sérgio, Copacabana está chegando. No morro, só tem bacana. Eba! Isso sim, é Copacabana. Isso aí eu criei no Carnaval 2001, porque é a minha segunda casa, minha segunda escola de samba. Eu respeito muito a trajetória dessa escola. Comecei a ajudá-la em 99. E em 99, depois de 23 anos, ela foi campeã no antigo Grupo B, subindo para o Grupo A. Tivemos desfiles memoráveis, Carnaval de 2000 foi contra a Praiana, Carnaval de 2001, contra o Bambas da Orgia, Carnaval de 2004, contra o Estado Maior da Restinga. Nossa! Bicho grande. Sérgio, a Copacabana está se preparando lá e a gente vai para a concentração. O Pia está por lá, olhando e vendo tudo o que acontece lá nesses preparativos do Carnaval da Copacabana. Pia, é com você. Nilton Silva impressiona os quatro carros que já se preparam para entrar na avenida da Copacabana. Estão com 20 alas, é o maior número de alas de hoje e já estão se preparando agora para o grito de guerra. Vamos nessa! É os preparativos da Copacabana lá na concentração. Olha lá! Essa que foi escola campeã do Grupo de Acesso. É o grito de Carnaval. É Copacabana se preparando para entrar na avenida. Bom dia, Porto Seco! Alô, comunidade! Eu que gosto! Copacabana, Copacabana, vem desse mar, tu és a glória, o meu sonho, azul, branco e rosa, minha paixão, você! Você é a escola do meu coração, você é a escola do meu coração. Copacabana, Copacabana, você é a escola do meu coração, você é a escola do meu coração, coração. No morro, só tem bacana, isso sim! Eu não escutei, isso sim! Eu não escutei, isso sim! Vamos embora! Chegou nossa hora! Chegou nossa hora! Vambora! 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 Vambora, 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 vambora! Vambora, gente! Olha Copacabana, comunidade O povo vai cantar Sou bom Jesus Olha Copacabana, comunidade O povo vai cantar Sou bom Jesus Comunidade eu sou Copacabana A bonja é o meu lugar Aqui o samba é caminho Pazwaldo Cruz Me faz cantar Minha sereia Hortela, Fina, Fonte, Madureira Comunidade eu sou Copacabana A bonja é o meu lugar Aqui o samba é caminho Pazwaldo Cruz Me faz cantar Minha sereia Hortela, Fina, Fonte, Madureira Vai Altaneira Vai Altaneira me leva Do voo mais alto a se lembrar Doventa anos de uma história de branco Seu esplendor Vitórias pra contar Antigo engenho Veio a inspiração De Paulo Benjamin Seu Natal e companhia Magia Sua arte Domitou muito o mundo Primeiro enredo De comata a avenida Uma terra da batidora Cada fogo é tempo de guerra Foi da favela para as terras do Tio Sam Na alvorada Ele sobrava o pioneiro Roboto e amado filho Então voltou Na tela do cinema Passou e eu vi O luxo na avenida Consagrou e deu tri Hoje tem o armelada Esse senhor É show no picadeiro Brincadeira Onde ficou Na tela do cinema Passou e eu vi O luxo na avenida Consagrou e deu tri Hoje tem o armelada Esse senhor É show no picadeiro Brincadeira Onde ficou Que confusão Da apuração O sangue eternizou Uma conquista Eu e o eterno A capitão Na sábio apurugenas As agentes brasileiras Eu quero um pedaço Do povo Pra comemorar O tempo de vocês Um amor segurando Lendas Lendas e mistérios Amazô O que, o que? O que, o que? Oh, Jossi Vestas agentes Oh, majestade Oh, majestade Do céu Vou falar de você Não me deixa terminar Morada de tantos Manoartes Inovadora Uma religião Vou exaltar 21 estrelas Nesse pavilhão Oh, boa! Com a unidade Eu sou Papacabana A ponja É o meu lugar Aqui o salve É caminho Pra Oswaldo Cruz Me faz cantar Minha sereia Portela Fina Fonte Madureira Com a unidade Eu sou Papacabana A ponja É o meu lugar Aqui o salve É caminho Pra Oswaldo Cruz